O novo Ministro da Educação, João Costa, foi a Vila Franca de Xira, na tarde de 22 de abril, inaugurar a requalificação da Escola Básica Alvaro Guerra e ouviu recados do Presidente da Câmara. Fernando Paulo Ferreira avisou o Governante que é preciso fazer obras urgentes nas escolas secundárias do Conselho e, em particular, na Básica de Vialunga. Lembrou também que o município já fez tudo o que lhe competia e que agora está nas mãos do Ministério avançar com esses trabalhos, mas ficou sem resposta. A Escola Básica Alvaro Guerra foi alvo de obras de requalificação que custaram mais de um milhão e meio de euros ao município. A intervenção permitiu criar oito salas de aula, remodelar sanitários, ampliar o edifício existente, criar um novo refeitório, salas de professores, biblioteca e ginásio, juntamente com uma nova sala do futuro e um recreio coberto. A inauguração contou também com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. É uma notícia para ler na próxima edição impressa de O Mirante.